Olá, tudo bem? Meu nome é Helene Carvalho, sou diretora da Cursos Proestética em Campinas, São Paulo. Na sequência, eu vou te mostrar um desenho de fios hiperrealistas que eu vou ensinar aqui pra você nesse vídeo, que é a mesma coisa que a gente ensina no nosso curso de micropigmentação. Dá uma olhada e vê se você gosta. E aí, curtiu? Esse é um trabalho meu que eu vou mostrar pra vocês como a gente ensina, tanto no curso de micropigmentação, quanto no ProTraining. ProTraining é um treinamento desenvolvido por mim aqui na Proestética, em que eu atendo alunas que vieram de outras escolas e que não estão satisfeitas com seus trabalhos. E também pessoas que querem se atualizar, afinal de contas, eu vou todos os anos pra fora do Brasil buscar novidades. Dá uma olhadinha aí e veja como é. O primeiro pelo é aqui, bem reto. Depois a gente pensa numa linha imaginária no meio e eu venho fazendo os demais pelos de dentro pra fora. De dentro Agora, eu vou fazer o início aqui da sobrancelha, então eu gosto mais arredondadinho aqui. E a gente vem deitando, né, os pelinhos de maneira que a gente consiga aqui, ó, ter uma continuidade desse trabalho, tá? Agora eu vou fazer a parte de baixo. E aí, gostou? A gente tem muito mais pra te oferecer. Se você não é micropigmentadora, vem pro ensino pleno em micropigmentação. E se você já é, vem pro ProTraining. São muitas vantagens por ser aluna ProEstética. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.